boa noite e aí como estamos aquele jeito bem como sempre tem que estar é bem-vindos aí mais uma vez estamos aí nas filmagens como sempre sempre a câmera com a gente aí não corre estou para falar hoje aqui de um assunto bem sério e complicado e chato e perigoso vou falar um pouco sobre os acidentes que eu tive sobre os sustos que eu tive com a moto tá vamos lá rapidão essa é um vídeo curto bom primeiro susto que eu tive foi com uma 150 minha primeira moto que susto que foi? estava numa mão simples em São Paulo e aí que aconteceu é um segundo meu, é um segundo de reação, não adianta eu olhei no espelho, a hora que eu bati o olho no espelho, a hora que eu voltei o olho para frente o cara estava atravessado no meio da faixa, aquele tipo que ia entrar numa loja, ele teve que atravessar a minha faixa para poder entrar na loja só que aconteceu, tinha tipo um carro saindo, aí o cara ficou parado lá no meio o que aconteceu, eu peguei e não vi, a hora que eu vi já estava em cima, aí peguei e freiei deu uma saída de lado, o que acontece? tanto carro quanto moto, quem não tem ABS, apertou o freio, derrapou, o que tem que fazer? soltar o freio, tem que ir freando na base da bombada, dá uma freada, derrapou, solta dá uma freada, derrapou de novo, solta, tem que ter essa calma aí na hora do acidente e aí o que aconteceu, na hora que eu peguei e apertei com tudo, ela derrapou e começou a dar uma jogadinha de lado a hora que ela começou a dar uma jogadinha de lado, tirei o pé, a hora que eu tirei o pé do freio traseiro, ela acertou só que ela que ela acertou já estava meio tarde demais, aí o que aconteceu? bati o meu pé no para-choque, a pedaleira entrou dentro do meu tênis, ela rasgou o meu tênis, entrou dentro do meu tênis e afundou o meu cocanhar mas foi de boa isso aí, não cheguei a cair, só bati no para-choque, não caí nem nada mas não foi nada de tão grave, sangrou pra caramba o jogador, parecia que tinha quebrado o pé e tal mas foi de boa depois com a Tornado 250, o pior acidente que eu tive estava na preferencial, o cara pegou, tinha que parar, no cruzamento ele pegou e passou lotado, uns 70 por hora ele passou do jeito que ele passou, eu peguei e dei, bati na lateral dele com tudo eu estava uns 45, 50, não estava com a intenção de frear, estava indo mesmo por mais que o cruzamento seja preferencial, freia sempre dá uma freadinha ou diminui, tira o pé ou tira a mão do acelerador dá uma olhadinha porque tu nunca sabe assim como em sinal vermelho, tu está no sinal vermelho ficou verde? o que que tu deve fazer? Conta até 2 ah, agora tu dá seta, bonito conta até 2 e... depois sai é, eu estou vendo que tu está aí, cara aí tu deu a seta e entrou, né? como que a gente faz daí? então com a Tornado, o cara pegou a traição no cruzamento eu não estava com a intenção, que nem eu falei, de desacelerar e coisa e tal né e aí o que aconteceu? enchi a lateral do carro do cara né e o cara não parou, quase que foi uma missão de socorro porque ele parou um quarteirão depois, né foi na hora que eu caia, minha reação foi tentar levantar para dar um suco no cara só que eu fui tentar levantar para discutir com o cara que eu estava puto de raiva, né, imagina fui jogado rodando no chão, puto que pariu aí levantei, fui tentar levantar, né? levantei não, fui tentar levantar o que eu tentei levantar, já não dava mais achei que eu tinha quebrado a clavícula clavícula já sabia, né? porque eu já tinha quebrado a do outro lado, a direita quer dizer, a esquerda e estava puto a dor da direita falei, a dor de clavícula quebrada beleza fui para o hospital, né aí eu vou colocar uma tala só que é uma tala tipo um oito, né? você já deve ter visto aí alguém com um oito né deixa o braço mobilizado, a clavícula mobilizada e já era só que aí não aguentava de dor uma dor suportável, suportável, suportável falei, vou no médico voltei para o médico aí tirou outro raio-x e tal aí ele falou, porra, mas não tem nada mesmo não sei o que aí tipo, ele deu mais uma olhadinha e falou não, peraí tira outra radiografia de outro jeito resumindo a história o que aconteceu rompeu os ligamentos do braço, da clavícula, né? quase perdi os movimentos do braço foi foda fiz duas cirurgias, coloquei dois pinos na clavícula eu fiquei quatro meses sem conseguir colocar uma camiseta sozinho sem conseguir fazer a barba sem conseguir cortar um frango, um bife não conseguia fazer nada nada, nada fiquei totalmente impossibilitado por quatro meses pagando por um erro do outro, né? isso que é o pior de tudo isso que é o pior de tudo por um erro do outro mas a vida é assim, né? depois com uma Falcon com a Falcon que eu tinha tava passando um caminhão a uns 130km por hora na Migrantes furou o pneu dianteiro a roda começou a chimar, chimar, chimar igual um louco consegui parar ainda bem, até hoje não acredito não sei como que eu parei a moto sem cair desci da moto que desci branco em choque, tremendo mas não caí se eu caio ali do lado do caminhão o caminhão tinha passado por cima de mim, acho e tremeu, viu? foi difícil segurar não sei como até hoje que eu segurei aquela moto ainda tava com o baú atrás e eu tava sozinho sozinho sem garupa com o pesão lá atrás do baú carregado foi foda aquilo ali, hein? foi o maior susto que eu já tinha em cima da moto mais do que um acidente gostei mais porque, pô, imagina parar a moto com aquilo ali como que eu parei a moto? desacelerei não pisei no freio né? foi parando gradativamente segurando o braço né? foi literalmente no braço ali se nesse primeiro acidente que eu falei da Titã fosse com uma com a Falcon eu tinha me matado se fosse da Tornado com a Falcon com a GS com a Joy Dux eu tinha me matado também por isso que eu falo pra começar com uma moto baixo cilindrada como é que eu falei só existe dois tipos de motociclistas os que nunca os que já caíram e os que vão cair infelizmente a vida é assim bom os sustos que eu tive com a moto foram esses com a Joy Dux nada até agora com mais de vou estar indo agora o terceiro ano que eu to com ela nada de sustos e nem vou ter nada de sustos vou trocar ela sem sustos é assim que tem que ser sempre evitar o acidente ao máximo né? a pior coisa que tem é se envolvendo acidente de trânsito a pior coisa seja você o culpado seja você a vítima né? complicado bom era só essa ideia rápida aí é isso se tu curtiu né? não vai dar negativo só porque é de acidente né? pô se tu curtiu aí clica no gostei se tu tá chegando se inscreve vamos trocar ideia comenta aí vamos discutir vamos trocar ideia comente aí sobre o seu acidente também beleza? valeu até o próximo vídeo vamos que vamos tamo junto aí sempre valeu a todos os inscritos aí os não inscritos quem assiste quem não assiste quem comenta quem dá joinha quem não dá beleza? valeu